Eu sou suave com isso também. Não vou precisar da gíria, não? Eu fiz a minha granada que já joguei. Eu não vi que é suave, vão ganhar os seus, hein? Depiladinha de malandro. Vem um talento legal no banho hoje, mano. Nunca fiz a atenção dessa no banho, calando. Mas as pessoas não sabem nem o que vai acontecer. Fala aí, Brindo, o que vai acontecer. Agora vem comigo aqui, ó. Que o programa de hoje vai ter muita sacanagem. Nunca depilou? Nunca depilou. É novidade, não. Caralho, vai estar só a Mata Atlântica. Vai. Não, isso aqui é cultivo de 20 anos que tá aqui. Tá, pera. Ah, mas assim, eu não sei que você se vai aparecer. Acho que nem aparece. Será que aparece? Acho que não. Faz um teste aí. Fica de olhinho, Zé. Fica de olhinho. É, então, eu pensei que é... Nossa, e aparece um cruzão ali. Gente, dá licença. Ah, então eu vou pegar o ventilador. Eu quero ver um fio. Eita! Então eu vou pôr o ventilador desse lado aqui. Senão a gente... Quer ver o cu dos novinhos, né? Ah, nossa. Quem que quer ver? Eu quero ver o cu. Mas deixa eu ligar o chão aí. Vou dar luz pra ela. Você quer entrar? Quer ver o cu? Ela entra, cara. Tem que entrar. Tem que ver. Dá a mão pra ela. Tá do cu que a gente tem. É do cu que a gente tem. É do cu que a gente tem. Que que é isso? Qual é o nome da senhora? A senhora veio aqui pra ver um cu? Solange. Que diferença faz? Eu quero que a Solange esteja aqui com a gente. É só um cuzinho, né? Eu me sinto mais confiante que a Solange. Então. Ela é jurada. Tá bom. Ela é especialista nisso. Mas que enrascada que eu me meti, hein? Eu vou ser três. Mais três de uma vez? De uma vez? É. Então bora lá. Mais três de uma vez. Olha a Solange ali. A Solange está doido. Não tem uma vergonha, não. A Solange. Bate aí, Solange. Não, tá bom. Eu acho que veio isso pra ver se não faz nada. Não faz nada a ver. Não faz nada a ver. Fica zoado? Já está exposto. Fica ruim empinar? Acho que não, né? Melhor, né? Eu tô com cima. Solange, assim ou mais pra cima? Assim fica bom. Bem relaxando. Mais relaxado, né? É, relaxado. Se não fica nervoso, dói, né? Pois é. Não. Não dói nada, gente. Você já fez, Solange? Já? Aí, vamos embora. Olha, já peguei o jeito, hein? Não, relaxa. Inclusive, acho que o início do vídeo podia ser aí, né? Vou botar o lençol, cara. Eu tô me sentindo muito esforço. Você sabe? Eu tô me sentindo muito esforço. Pode subir, não cai na anjo. Cadê o ventilador? Vamos botar o lençol. Olha, eu vou fazer um e depois eu faço outro. Aí, eu vou botar o lençol. Ai, ai, ai. Pô, vamos agir com naturalidade. É, é. Começa o vídeo aí, Calamelo. Ó, gente. Fala, guys. A Solange, põe a Solange pra abrir o vídeo aqui. Solange, abre o vídeo. A Solange vai abrir o vídeo, pra favor. Totalmente descartável, mas é importante, totalmente descartável. eu tô nervoso mas é gostoso mas é uma sensação mas você tá olhando meu olho mas não pegou no períneo né pegou no período não tá ali naquela região ali deve doer muito acostumada é ela faz isso todo dia todos os dias há 25 anos caramba já aconteceu com o homem de ficar de perfil duro já começou aí já começou a sensação quente puxa de uma vez teve alguém que já passou primeiro eu vou dar a mão vou dar a mão calma 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 olha respira pelo nariz falta pela boca e quando contrai a cera gruda eu tô contraído eu tô contraído ai mano eu não acho o cu caralho o wellian o chים o cu tá ficando sem ar um pouco né hoje por aí temos um é um horário Cara, eu tô relaxado. Ai, cacido. Puta, que... Tá de boa, tá certo? Abre mais, me conta o que tem que ter o meu peito. Abre mais, é bom. Eu acho que grudou muito, Tiene. Não, relaxa, 25 anos de praia. 25 anos já... Alguém já... Acho que ficou um pouco no meu, viu? Relaxa só um pouquinho. Relaxado. Relaxa, senhora. Foi, foi tudo agora, foi. Deixa esse restinho aí. Deixa esse restinho. Deixa o restinho. Mais um. Pra contar a história, pra contar a história. Ai, mais um. Ah, não, não. Vamos tirar a mão, vamos tirar a mão. Vamos tirar a mão. Ai. Amor, você tem que relaxar. Tô relaxando. Relaxa o cu, zero, por favor. É, é bom, bom. Colabora, velho. Colabora, irmão. Não, não tem muito aqui, não? Eu tô pensando... Eu não faço de mentira. Não é que eu tô sentindo a dor, né? É, não. Depois foi ele, tá? Ainda bem que o canal não é meu, velho. Ainda bem que o canal não é meu. Então se faz, Marcos. Mano, vai ficar da hora agora. Opa. Opa. Mais um. Relaxa, relaxa o cu. Você fica meio bobo. É, o outro que vai passar a mãozinha, você não vai descendo. Ai, mano. Ficou um pouquinho aí? Ficou um pouquinho? Vai, Vimor. Baixa um pouquinho. Tá puxando que nada. Caralho. Eba. Pô, agora tá ficando melhor, né? Tá acostumando? Tá acostumando. Ai, velho, não acredito. Agora, o gelzinho. Coisão, hein, Zé? Valeu, caralho. Vai ser gelo. Ela vai fazer moicano no nosso mundo. Ó, o gelzinho. Tá alinhando? Tá, tá. É outra sensação. Olha o outro gelzinho. Deixa eu ver o gel. Eita. O gel é legal. O gel é da hora. O gel é da hora. É, pra aliviar. É lip gel? Quem que nunca fez aqui depilação? Eu? Eu nunca fiz. Ó, a parte do gel é boa. Não? Você já fez, né? Não. Não? Nunca fiz. Ih, fez o menos tinto e o menos dor. O que eu tô fazendo aqui? Não, boa. Já toquei a roda, bolinha. Tua ação horrível. Prontinho, eu já depilei todos vocês. Você tem alguma... Tô tremendo, hein? Nossa, cara. Tá fora o boco. Pô, é uma experiência, né? E as axilas? E aí? Querem fazer axila? Querem fazer alguma coisa? Eu acho que eu quero. Porque eu só não... Eu acho que eu quero. Eu só não depilo. Eu vou fazer axila. Tá, eu só não depilo anos, gente. Quero que fique bem claro que a minha depilação é uma depilação masculina, feminina, trabalha 25 anos nesse ramo. A minha cera é a cera de chocolate branco, com mel, totalmente descartável e menos dolorida. Tá? A posição não era uma posição exata pra uma depilação. Mas como era uma apresentação, mas geralmente é de costas, tá? E a pessoa relaxa. Eles não estavam relaxados. Então realmente... Eu percebi que não estavam relaxados. Não, mas é... Eu tava contraído. É porque vocês queriam que fizessem em três, né? Mas geralmente quando é uma pessoa só, é muito mais tranquilo, tá bom? Não quero que fique essa sensação de dolorida. Ah, ele já tá tirando a mão! Eu tô me sentindo no hospital. Ó... Sentido dos pelos... Ô Thierry, posso ser sincero com você? Pode? Eu achei que eu ia chegar aqui e ia ficar depilando durasse. Não fiquei... Ah, porque você achou que era uma novinha, né? Não! É pela situação descontragedora, entendeu? Ah, você quer? Isso também, né? Porque eu trabalho há muito tempo com isso. Então tem muita gente que acha que vai chegar aqui... Conforme você vai fazer o atendimento, entendeu? Então você deixa a pessoa... Relaxado. Ela sabe que ela está fazendo uma depilação ali só. É normal cair pressão? É isso! É o quê? Normal cair pressão? Olha, nunca caiu, não. Ó... É pra cima. Eu vou liberar. Ai! Dá a mão, Solange. De uma vez. Segura, Solange. Deixa eu só falar aqui. Segura, Solange. Pra cima. Você vem aqui e puxa. De uma vez. É com precisão e não com força. Entendeu? De uma vez. Moça, vai dar errado com ele. Vai dar errado. Ele não sabe o que tá fazendo. Ele não sabe o que tá fazendo. Vai dar errado com ele. Vai, Solange. Vai, Solange. Vai, Solange. De uma vez. De uma vez. Olha, Solange. Olha aí, olha. Tá vendo? Mostra pra ela ainda. Não, vai ficar com precisão. A minha cera, ó. Gente, onde vocês querem? Aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Então, baixa mais. Vender esse vídeo depois no OnlyFans? Vai ser editado, né? Vai ser editado, com certeza. Uhul. Respira, viu? É um guerreiro, cara. Obrigado, irmão. Você tá sendo um guerreiro. Você é um cara iluminado. Caramba, Solange. Que sorante é ela? Ó, cara. Você puxa bem a mão aqui pra poder segurar. Segura. Aqui, ó. Põe a mão aqui e puxa. Coitado. Você é um depilador, mas... Vai. Olha uma manjada. Vai. Vai cuidando aqui, rapaz. Põe a mão de leve nele, né? Também, né? Vai. Vai. Eu sou bruto, eu sou bruto. Vai, de leve. Vai, relaxa. Isso. Pronto. Olha que bonitinho que parece aí, ó. Pronto. Cala aí, não. Você vai ver que esse aqui dói mais com cus e pá. É marcamento. Não. Nós somos de sol, uns homens de sol. Minha mãe fala... Minha mãe fala pras amigas todas contentes com o que eu trabalho e tal. E agora? Como minha mãe vai ver esse vídeo? Minha mãe gosta deles, é fã deles. E aí? Solange, dá a mão pra mim, deu pra todo mundo. Vai ficar legal. Eu acho que sim. Aí você vai querer fazer sim. Vai ver, ó. Vem dar dúvidas. Sempre? Quero ir com dor ou sem dor? Com dor. Com dor, obviamente. Pode ser com dor, eu garanto, eu garanto. Com dor? O entretenimento já está sendo garantido. Nossa, mas já está esquisito. Nossa. O pior é quando passa, já não tem volta. Está quentinho, né? Está quentinho. É, isso aí é bom. É, chocolate grande com mel. Assim é gostoso. Um ruim é quando você pôs. Olha, cheio de chocolate com mel mesmo. Chosa linda. Não tem mais quando voltar atrás. De equilação, você não pode se refundir. Ah, eu posso conviver com esse daqui no meu sovaco para sempre. E nunca tirar. Ó, gente. Sente o cheiro. Deixa eu ver. Nossa, é afrodisíaco. Está dando para pegar isso? Só o comecinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Finaliza aí. Posso finalizar? Posso finalizar? Mas com precisão. Ah, já foi. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Posso prestar mais quente? É, só a sensação. Ai, é verdade. Eu dou a volta lá. Nossa, ele tá brincando. Tá fichada essa aí, galera. Olha o motor do canal, velho. Nossa, sim. Não, eu já nem sinto mais. Eu estou morto por dentro. Mas esse aqui pode ir na moralzinha, no sentido dos pelos. Quem quer puxar? No sentido dos pelos. Não, mas vem pra cá. Isso aqui não tem brincadeira, não. É. Tem que focar com cuidado que ele pode machucar ele. Vem pra cá e puxa. Meu amor, a responsabilidade é tudo deles. É, não, isso aqui não é. Deixar eles à vontade, não é? Mas aí eu tenho só... Ai, Brino, ai, Brino. Não, não, não. Na moral, na moral, Brino. Eu te amo. Não precisamos. Ah, Brino, cara. Calma. Vem atrás de frente pra gente fazer isso. Vai, vai. Ah, Brino. Vai, amor. Ai, cara. Que horror. Ficou de... Interessante. Vamos pra dar um sorteio? Vai. Ficou legal. Nossa, não vai querer ficar com o pelo mais longo. Ficou, mas é normal. Minha pele é sensível mesmo. É. É um tipo de coisa que a gente não precisa repetir na nossa vida, né? Eu também fico assim quando der piloto. Você vai correr bem. Oh, tô me sentindo tão leve. Eu também, mano. Tô novo, mano. É isso. Muito obrigado, viu? Prazer. Foi um prazer. Foi um prazer inenarável estar aqui. Foi um momento que eu nunca esperei viver, que eu tô até emocionado. E o assunto temido do Pinto Duro não aconteceu. Ah, mas... Eu ia falar que isso ia acontecer pelo constrangimento de não poder acontecer, entendeu? Ah, entendi. A cabeça que pensa ao contrário. É verdade. A dor era maior que não aconteceu mesmo. Então, pra você ver. Incrível, pessoal. Tchau, gente. Beijinho de luz, viu? Beijinho de luz. Gostou, galera? Amaram a depilação? Bom, eu tô há 25 anos, faço depilação. E com a cera, né? Que já foi divulgada aí. Eu vou deixar o meu telefone. 984059644. TN. DDD11. É, DDD11. 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 Se falar que veio por nós, ganha a segunda TN. Ganha, ganha. Aí, ó. Já era. É isso, então. Encerro no vídeo. Valeu!